Música Mama falou pra não falar com estranhos Mas como é pra ti vou abrir exceção Dá uma boa dor todos os teus ângulos Estás a combinar com a minha intenção Estás a não relaxar que eu te acompanho Vou te escutar como numa procissão Baby citar não é o meu trabalho Mas pra ver coitado de ti é a minha profissão Fala bonito Estás a sentir como eu estou a sentir Fala bonito Se ainda não sabias deixa que eu te ensino Fala bonito Não dou nas vistas mas chuto de ouvidos Em tu som fala e dela não duvides Já não se fazem conexões assim E ela disse eu já fiquei tem jeito com palavras Mas o vento leva tantas que não sobra nada Tipo ao que só fala e depois abre o cadáver Já não dá pra acreditar nesses contos de fato E amar é uma loucura e tu sabes O jogo é perigoso e arriscado Não sei o que é que tem pela minha frente Mas sei quem quer do meu lado Eu não quero Gucci nem Prado Eu só quero sinceridade Eu não compro palavras caras Então fala bonito Estás a sentir como eu estou a sentir Fala bonito Se ainda não sabias deixa que eu te ensino Fala bonito Não dou nas vistas mas chuto de ouvidos Em tu som fala e dela não duvides Já não se fazem conexões assim Nós estamos no zero a zero 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 Porque o nosso game começa assim Nós estamos no zero a zero Zero a zero Zero a zero Tira a máscara pra ver quem é Tira a máscara pra ver A conversa que prende Nos libertar mente Quem fala se entende Quem cala consciente A nossa tipo que mente Com todos os dentes Com o passado o tempo Vês que muita gente só Fala bonito Fala bonito Fala bonito Fala bonito Fala bonito